Eu passo a chamar o item de número 14, processo número 48500-004259-2012-67 Pedido de suspensão de prazos processuais formulado por Furnas Centrais Elétricas SA em face da greve dos advogados da empresa Relator, diretor, Julião Silveira Coelho Por meio de correspondência de 12 de julho de 2012 Furnas requeriu a suspensão da contagem de seus prazos processuais no âmbito da ANEL a partir de 16 de julho de 2012 ao argumento de caracterização de força maior em face de greve por tempo indeterminada aprovada em assembleia dos sindicatos das entidades representativas dos trabalhadores do setor elétrico Informa ainda requerente que o cumprimento dos prazos por ventura estabelecidos ficaram prejudicados, uma vez que atualmente não possui escritórios externos de advocacia com poderes otorgados para defender os seus interesses sem juízo no estado de Rio de Janeiro pois todos trabalham internamente na sua sede Informa ainda que para o cumprimento da maioria dos prazos faz-se necessária a presença de funcionários de outros setores da empresa como por exemplo para o pagamento de custos, a realização de depósitos judiciais a juntada de documentos, a apresentação de defesa ou recursos É o relatório Procuradoria A linha do que decidiu no Recurso Especial 1311-107 do Rio de Janeiro O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido que a simples deflagração da greve não representa força maior capaz de ampliar ou devolver prazo recursal o que pode ocorrer então somente se efetivamente já está demonstrada a impossibilidade de seu cumprimento ou negativa de acesso ao escritório jurídico ou impossibilidade de cumprimento das ordens judiciais comprovadas Assim entende a Procuradoria O processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegial Senhor diretores, eu trago aqui os precedentes tanto da STJ e o caso mencionado pelo doutor Márcio Pina ele depois foi seguido por oito precedentes subsequentes foi um caso da Corte Especial da STJ depois os oito precedentes sobre a matéria seguem a mesma linha de que a greve não constitui razão para suspensão de prazos trago também um voto do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido e quanto às alegações de Furnas eu apenas menciono aqui que não houve o detalhamento de qual seria a razão da impossibilidade da empresa cumprir esses prazos observo ainda que algumas das atividades que Furnas aponta como prejudicadas como pagamento de custos e realização de depósitos judiciais não são necessárias para o cumprimento de prazos perante a ANEL a requerente também não informou se a paralisação ocorreu e se deflagrada em que medida que afetou as atividades relacionadas ao cumprimento de prazos não houve especificação também de quais os prazos que nós deveríamos suspender e por último vale frisar que em 26 de julho segundo informa o blog Furnas Diário a greve já teria sido terminada do exposto com base nos votos do processo em tela voto pelo indeferimento do pedido de suspensão de prazos processuais formulado por Furnas em face de greve dos empregados da empresa em discussão em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o diretor então decidiu pelo indeferimento do pedido de suspensão dos prazos processuais formulados por Furnas em 3 elétricas em face da greve dos empregados da empresa aproveitando todos os dois aqui Obrigado.